Tem que ficar falando pro Lucas, vai passando, vai passando, porque o controlinho ali sumiu, então tem um pouco de paciência, eu vou orar então pra gente começar nossa aula hoje. Senhor Deus nosso Pai, obrigado, ó Pai, porque o Senhor, meu Deus, tão gracioso e misericordioso, ó Pai. Obrigada por essa salvação que o Senhor nos trouxe, ó Pai, como o pastor falou aqui, nos dá, ó Pai, a tranquilidade e a paz, a certeza, ó Pai, de que os que estão na Tua mão, ó Pai, não podem se perder. Uso, ó Pai, poderosamente o Teu Espírito Santo pra nos identificar aqui hoje, nessa manhã e nas outras salas também. Abençoar as crianças e as pessoas que estão no acampamento das crianças. Santifica a Tua igreja, ó Pai, pra que nós possamos parecer cada dia mais com Cristo. Em nome de Jesus, amém. Achou, gente, é um milagre de Deus, que benção. Foi. Irmãs, então a gente viu aqui, nas duas últimas aulas, sobre o amar as pessoas, né, o amar, colocar em prática, o amar ao próximo como a ti mesmo. E a partir de hoje, a gente tem, nessa e na próxima aula, outra parte que é do conhecer. Então, a Ana Luíza também falou, a Marluza também falou, que a gente tem quatro meios, né, instrumentos, quatro formas, né, quatro engrenagens pra agir como instrumentos nas mãos de Deus, na edificação, umas às outras, no Ministério Pessoal. Eu trouxe essa imagem pra dar essa ideia de que eles funcionam todos ao mesmo tempo, né, quando você tá ali na máquina. Não é uma coisa necessariamente sequencial. Então, a gente tem o amar, que é o que a gente estudou. A gente tem o conhecer, o que a gente vai estudar hoje, e aula que vem também corlando, o fazer e o falar. Então, o amar é essa questão de nos relacionarmos. Lembrando que Deus nos criou como seres relacionais, ele se relaciona com a gente, a gente se relaciona uns com os outros, que é, como eu falei, colocar em prática o amar ao próximo como a ti mesmo. Hoje, na próxima aula, a gente vai falar sobre o conhecer, que é o quê? Que é ligar os corações. E a gente conversar, tem conversas intencionais, fazer as perguntas certas, umas pras outras, pra que a gente possa ali conhecer os corações e saber o que precisa ser modificado à luz da palavra de Deus. Depois vai vir ou falar, que é você trazer as verdades do evangelho pra pessoa, pra aquela situação, mostrar pra ela ali no espelho o que precisa ser mudado. Muitas vezes, a gente não consegue enxergar o que a gente precisa mudar. E o fazer, que é aplicar essa mudança. Então, aplicar o que o evangelho traz sobre uma determinada situação e a gente aplicar aquilo à luz da palavra de Deus. Tendo sempre em mente essa questão de que tudo funciona ali ao mesmo tempo. Na nossa aula de hoje, que a gente vai falar sobre o conhecer, a gente precisa ter em mente um pouco essa ilustração do hotel. Acho que todo mundo aqui já ficou no hotel, né? Você já ficou no hotel, já ficou num AirBnB, você já conheceu a casa de alguém. E aí, quando você chega no hotel, você não consegue entender muito bem como é que funciona lá dentro. Um exemplo. Minha irmã Fernanda e minha prima Flávia Cristina, vulgo Cris, viajaram uma vez, foram pra Europa juntas e tal. E aí, elas chegaram de noite no hotel lá. Aí, fizeram o check-in, cada um foi pro seu quarto, beleza. No outro dia, no café da manhã, uma ou a outra, não lembro se foi você ou se foi a Cris, falou, nossa, você viu como o quarto do hotel é lindo! Gente, eu achei o quarto super novinho, chique, todo arrumadinho. Aí, a outra. Aí, você ficou em outro hotel, porque o meu quarto tá muito ruim. Velho, cai nos pedaços. E é mais ou menos nisso que a gente precisa pensar no conhecer. Quando a gente olha a fachada de um hotel, a gente não consegue saber como é que é lá dentro. Você não sabe como é que é o corredor, você não sabe como é que é o quarto. Isso funciona pra uma casa também. Às vezes, você tem dentro da casa, geralmente, o quarto do casal é um quarto mais arrumado, é aquele mais especial. Aí, você vai pro quarto das crianças, que já é um pouco diferente, a cozinha funciona de uma forma, e o hotel também. A piscina funciona de uma forma, o restaurante de uma forma, os quartos funcionam de uma forma. Então, tendo um pouco em perspectiva essa ilustração do hotel, a gente precisa ir direcionando para conhecer as pessoas, pensando que a gente acha que conhece as pessoas. Mas, conhecer as pessoas não significa conhecer os indivíduos em si. Então, vamos ter um pouco em mente essa ilustração. E, como versículos bases, a gente tem provérbios 25. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. A gente já viu muito esse versículo, desde o semestre passado para cá. E Hebreus 4, 15, que eu vou pedir para a gente ler todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos ter, guardar, parece que não faz muito sentido, vai ser Hebreus 4, 15, mas vai fazer mais sentido para frente. Então, quando a gente fala de conhecer as pessoas, como o autor traz no livro a ilustração, a gente precisa saber que conhecer as pessoas não é necessariamente conhecer os indivíduos. E ele traz a questão do nariz. Então, todo mundo tem nariz. Só que todo mundo tem um nariz diferente do outro. E Deus criou pessoas aparentemente iguais, mas que cada uma é diferente. Até estava falando no domingo passado com alguém aqui na igreja sobre a questão, acho que era com o Neto e o Leandro ali. A questão das folhas é mais ou menos a mesma lógica. Que obrigação Deus tinha de criar folhas diferentes para árvores diferentes? Nenhuma. Se ele criasse todas as folhas iguais e verdes fazendo fotossíntese, elas teriam a mesma função. Ser verdes para fazer fotossíntese e alimentar a planta. A mesma coisa funciona para as pessoas. Deus poderia ter criado todas as pessoas iguais, pensar do mesmo jeito, ter o mesmo nariz, a mesma boca, todo mundo igualzinho. Mas não nos criou iguais. Ele nos criou de maneira diferente. E aí entra o nosso relacionamento, a luz do relacionamento de Deus conosco, para que a gente possa conhecer as pessoas. Então, quando a gente fala em conhecer, a gente fala em se relacionar, em se familiarizar com o outro, em ter conversas intencionais e atenciosas. Ali no dia a dia, a Ana e a Marlúcia falam muito disso, das conversas intencionais. Ficar sempre atento aos sinais, porque na conversa, estava até falando com o Carlos essa semana, a gente fala nas nossas conversas, no dia a dia do corredor, realmente o que está cheio do nosso coração. E a gente fala sem perceber. Então, ficar atento a esses sinais, o que a pessoa traz, o que está dentro do coração dela, e fazer as perguntas certas. Esse é o cerne da nossa aula de hoje. Como fazer as perguntas certas, para que a gente possa conhecer as pessoas, e ali alcançar essa ligação dos corações, sair da superfície, entrar profundamente na vida das pessoas, e saber ali como aplicar a verdade do evangelho, como aplicar a palavra de Deus. E aí a gente sempre acha que conhece as pessoas, a gente acha que... Ah, mas eu conheço... Exemplo, Fernanda, minha irmã. Eu conheço a Ananda, desde que eu nasci, literalmente. Mas a gente, nessa suposição, a gente deixa de fazer as perguntas certas para as pessoas, e deixa de aplicar ali o que realmente você precisa saber, e deixa de conhecer o coração da pessoa, porque a gente acha que conhece. Então, um exemplo. Eu sou casada há quase 11 anos, e eu namorei 10 anos antes. Então, eu tenho 21 anos. E há 11 anos, eu faço café da manhã praticamente todo o dia. Se você perguntar para o Yuri, ele vai dizer que não, mas sou eu que faço mesmo. E há 11 anos, eu faço a gente... O clássico o ovo no café da manhã, né? E eu, gente, há 10 anos, eu boto sal e pimenta do reino no ovo. Pimenta do reino na minha caixa, tipo água. Eu ponho tudo. E aí um dia desses, mas muito recentemente, tipo uns dois meses atrás, ele falou assim, eu não gosto de pimenta do reino no ovo. E eu falei, minha menina, pelo amor de Jesus Cristo, tem 10 anos que eu boto pimenta do reino no ovo. Por que você não falou no semana 1? Aí ele falou, mas é porque você fazia tão assim. E ela fazia, e eu faço uns 3, 4 ovos para os dois, e eu fiquei sem graça de falar. Demorou 10 anos para ele falar. E nessa toada também eu descobri que ele tinha morado em Anápolis, quando ela era criança. E aí eu falei, nossa, realmente a gente acha que conhece as pessoas, mas realmente não conhece as pessoas. E aí no livro Do Lado a Lado, do Dave Furman, ele traz uma ilustração maravilhosa. O Dave Furman, a Ana falou um pouco dele semana passada, ele tem um problema nos braços. E ele não tem as forças dos braços, eu não vou saber explicar cientificamente o que é. Só que ele não consegue, por exemplo, ele não consegue passar esse slide, ele não consegue segurar um computador, ele não consegue carregar os filhos, ele não consegue abotar a calça e essas coisas. Só que se você olha para ele, você não está vendo nada. E quando ele não está em crise aguda, ele mexe os braços, ele consegue movimentar, mas ele não consegue segurar. E aí ele contou que uma vez ele estava com os presbíteros, ele passou em Dubai, mas ele passou nos Estados Unidos, foi para um jantar, tipo do presbitério, assim. E aí está o presbítero do lado dele, ele o pastor, e o presbítero cortava a carne, pegava a comida e dava na boca dele. E aí todo mundo começou a olhar. E daí? E ele continuou conversando, e os presbíteros da igreja dele, todo mundo conversando. E aquele silêncio sepulcral, assim. E eles conversando. E daqui a pouco o cara corta a carne, pega a comida e põe na boca dele. E lá pela terceira, quarta vez, todo mundo calado, assim, só eles da igreja conversando. E ele falou assim, ó, gente, por que vocês estão calados? Os presbíteros de vocês não dão comida na boca de vocês, não? E aí todo mundo começou a rir. E aí ele contou, ele falou assim, eu tenho um problema, e contou a história do problema. E aí essa ilustração é muito boa sobre o conhecer. Você acha que conhece. Você estava vendo ele, ele movimentava os braços, ele conversava, ele falava, mas ele não conseguia cortar a comida, ele não conseguia levar a comida à boca. E eu conheci eles numa conferência fiel de mulheres, e ele estava com a família e a filha dele servindo ele e dando comida para ele. E realmente é muito diferente da gente ver, mas ninguém perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele traz zene ilustrações no livro de situações que ninguém pergunta para ele o que está acontecendo, mas julgam, falam mal quando ele está com os filhos em avião, que ele não consegue botar a mala, não consegue botar o cinto no menino, e a mulher dele lá se virando nos 30, eles têm quatro ou cinco filhos. E todo mundo achando que conhece ali a situação, mas não conhece, não pergunta, não se interessa ali para aprofundar na questão do relacionamento. Eu trouxe alguns exemplos também de situações da igreja que a gente talvez não saiba, mas a gente tem aqui mulheres que recentemente descobriram que estavam com câncer, tanto mulheres novas quanto mulheres com mais idade. A gente tem, por exemplo, mulheres que sofrem daquela neuralgia dos trigêmeos, não sei se vocês conhecem essa doença, que eles dizem que é a pior dor do mundo. A gente tem pessoas na igreja que têm isso. Eu tenho chagas, por exemplo, para quem não conhece, não sabe, mas tenho. Mãe, depois a gente conta essa história com mais profundidade. E a gente tem várias situações de pessoas que estão com problemas sérios nos casamentos, mulheres que sofrem de violência doméstica, mulheres que estão sofrendo com lutas com os filhos que saíram da igreja. E essas coisas a gente só conhece, só sabe quando a gente se aprofunda nos nossos relacionamentos. Então, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que conhecer as pessoas é conhecer os indivíduos. Mas por que a gente tem relacionamentos superficiais? Por que será que a gente não quer aprofundar os nossos relacionamentos umas com as outras? Bom, existem vários motivos para isso. A gente está muito acostumada na sociedade ocidental do e aí, tudo bem? Ah, tudo bem. Então, você está ali, tudo bem, a pessoa responde, tudo bem, vida que segue. Raramente alguém responde essa pergunta com sinceridade. E passa ali para aprofundar e para perguntar como é que está o seu casamento, sua vida devocional, como é que está o seu trabalho, como é que está estudar para o vestibular, como é que está na escola. E aí, a gente acha que conhece as pessoas e a gente tira conclusões precipitadas. Se a pessoa está aqui na igreja, se ela está vindo, se ela está sorrindo, se a mãe e o adolescente estão sentados juntos e eles estão, teoricamente, ali conversando tranquilo, a gente supõe que está tudo bem. Se a esposa e o marido estão ali sentados e conversando na igreja, a gente supõe que está tudo bem. E não está tudo bem. No livro do Instrumento na Mão dos Redentores, o autor traz vários exemplos escabrosos, pesados mesmo, para quem já chegou nesses capítulos, de situações das igrejas que ele pastoreou que são inimagináveis, que teoricamente estava tudo bem e não estava tudo bem. Mas ele fala, eu mesmo, como pastor, não perguntava o que estava acontecendo, porque eu achava que estava tudo bem. Então, a gente acha que conhece as pessoas e tira conclusões precipitadas. Quem é que mora no Guará? Aqui no Guará 2, no Guará 1? Então, se eu perguntar para vocês, onde é que fica uma loja de material de construção? Onde é que fica um pet shop? Uma loja de material de embalagem? Onde é melhor coxinha? O melhor pão de queijo? Onde é o supermercado 24 horas? Você, geralmente, vai saber responder, porque você mora aqui, você está habituado, você conhece. Agora, se eu perguntar para você onde fica tudo isso, no núcleo bandeirante que é aqui do lado, provavelmente a gente não vai saber responder. Mas você mora no DF, você conhece o DF. Se alguém perguntar para você, você mora onde? Você fala, eu moro no DF. Você conhece o DF? Conheço. Você é até capaz de dizer algumas coisas. Mas você não conhece, provavelmente, outro bairro igual o bairro que você mora, onde você está ali no dia a dia. E essa mesma verdade serve para as pessoas. Só que isso demanda o quê? Tempo. E a gente não tem tempo. Então, a gente quer ter relacionamentos superficiais, porque a gente não tem tempo. O tempo é o bem mais precioso. Tem até um filme que tem no Netflix, que eu esqueci o nome. Mas ele é sobre tempo. Você paga a vida com o tempo. E aí eles têm um relógio que o tempo vai diminuindo, e você pode apostar tempo, você pode passar o tempo um para o outro. Porque o tempo é o nosso bem mais precioso. E a gente não tem tempo para aprofundar os nossos relacionamentos. E a gente também tem vergonha de contar. A gente tem vergonha de contar as verdades sobre a nossa vida com Deus, sobre o nosso relacionamento dentro da nossa casa, sobre a nossa vida devocional. A gente tem vergonha. Então, por isso, muitas vezes a gente procura o quê? Conselheiros profissionais. Não, eu não vou conversar com a minha amiga, com a minha irmã, com os meus pais, não. Porque, pensa, se eu contar para eles o que está acontecendo, eu vou procurar um conselheiro profissional. E não tem problema nenhum você procurar um conselheiro profissional, os aconselhadores oficiais. Mas esses aconselhadores também têm muitas demandas. E a gente não quer, muitas vezes, se abrir com as pessoas mais próximas de nós, porque a gente também não quer passar vergonha, entre aspas, do que está acontecendo na nossa vida. Além disso, a gente tem medo de se abrir a fofoca, né? Porque, infelizmente, isso acontece também. A gente tem medo de abrir o nosso coração, de chegar e contar o que está acontecendo, e isso passar e virar, cair na boca do povo, vamos assim dizer. E aí eu trouxe dois versículos sobre isso, que é Levítico 19, 16. Não andarás como mexiqueiro em teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. E um versículo muito bom, bem profundo, de Provérbios 6, 16 a 19, que diz. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apresentam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a que semeia contenda entre os irmãos. Então, a base do relacionamento pessoal, irmãos, é confiança. E a gente precisa intimidade. E para isso, a gente precisa saber que, obviamente, a gente não pode sair falando as coisas das outras pessoas para as outras pessoas. A gente acha que tem uma vida perfeita também, a gente acha que a gente tem uma vida perfeita, não. A gente acha que as pessoas têm uma vida perfeita, porque aparentemente está tudo bem, e só a gente tem problema. Então, a gente pensa, mas como é que eu vou falar com a Marlúcia sobre tal situação? Olha a Marlúcia, e o Luiz Fernando ali parece que está... Uma vida tão boa. Uma vida tão bonita. Os filhos, os netos, ela só conta coisa boa. Como é que eu vou chegar para ela e falar de todos os meus problemas? O que ela vai pensar de mim? E como é que eu vou incomodar ela com os meus problemas? E a gente também não consegue enxergar muitas vezes os nossos pecados. A gente vê a trave no olho do outro, o cisco no olho do outro, mas não vê a trave diante do nosso olho. E isso é muito importante também quando a gente fala sobre conhecer, porque a gente precisa de pessoas que nos amem para que façam as perguntas certas e aprofundem o nosso coração para a gente conseguir enxergar a nossa situação também diante da palavra de Deus. E a gente também acha que muitas vezes a gente vai se intrometer, aí vai invadir a privacidade da Marta, se eu perguntar para ela o que está acontecendo. Se realmente está tudo bem, como é que está o Valdir, como é que estão os netos, como é que está o Leandro lá na Europa, eu vou invadir a vida dela. Então, tudo isso nos leva a o quê? A ter relacionamentos rasos e não nos conhecermos, não aprofundar os nossos relacionamentos para que o Ministério Pessoal aconteça na prática. Mas, como eu falei, os relacionamentos de qualidade, o Ministério Pessoal, ele tem como base o quê? A verdadeira amizade, a confiança, a intimidade e tudo isso à luz da palavra de Deus. Então, o que o autor traz? Que a verdadeira amizade, ali o conhecer as pessoas, o aprofundar os relacionamentos é como uma luz. Ele é uma luz que vai iluminar e tudo que a gente ilumina parecem os defeitos. por exemplo, eu tenho bastante cabelo branco há bastante tempo. Minha prima, Lívia Carolina, nunca nem pintou o cabelo, ela é mais velha do que eu, dois anos, e eu já cansei de quantas vezes já fui. E aí, toda vez que eu entro no elevador, sabe aquela luz que vem de cima, aquele espelho? Gente, é uma tragédia. Eu começo a arrancar, 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 e eu arranco tudo. E aí, a luz do relacionamento, ela é exatamente a mesma coisa. Ela vem, pá! Quando você põe aquele holofote assim, em cima da pessoa, em cima de você, os defeitos começam a aparecer, os problemas começam a aparecer. Mas isso faz parte da santificação. Essa luz é a luz do evangelho também, a luz da palavra para que a gente possa construir o nosso relacionamento e sair de um envelope fechado para um envelope aberto. Olha que gracinha a figurinha que eu achei. Deu exatamente envelope aberto com o coraçãozinho. É exatamente isso. Para que a gente possa, umas com as outras, abrir o nosso coração e revelar o que está ali, o que precisa ser modificado, o que precisa ser colocado ali, no que precisa ser colocado a palavra de Deus. Provérbios, traz vários versículos sobre amizade. Amigo mais chegado com o irmão. Provérbios 18, 24. Como o óleo e o perfume alegrem o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Olha que lindo esse versículo. Provérbios 27, 9. E Provérbios 11, 13, que fala que o caluniador trai a confiança, mas a pessoa confiável guarda o segredo. E é dessa forma que a gente precisa trabalhar nos nossos relacionamentos. E aí a gente tem um exemplo clássico da Bíblia de relacionamentos entre amigos, que é Davi e Jonatas. Depois você... Gente, faltou. Ixi, Maria, faltou aqui. o capítulo. Depois vocês entrem lá em 1 Samuel 20. É 1 Samuel 20. Que vai trazer... Ah, não. É porque ele... Lembrei. Traz a história mais ou menos toda da história deles. 1 Samuel de 18 a 20, depois vocês abram em casa. E aí, como é que funciona? Davi e Jonatas, vou recordar vocês. Davi e Jonatas estavam... Cada um ali vivendo sua vida até que eles se conheceram. Por conta do rei Saul. O rei Saul era pai de Jonatas. Davi foi escolhido para suceder Saul. E aí, eles se conhecem. Jonatas era bem mais velho que Davi. Isso tem vários teólogos que trazem. Tipo, tinha idade para ser pai dele. E eles viram amigos. E a Bíblia fala que o coração dele se ligou. E isso é um exemplo muito bom sobre o nosso conhecer, que é a ligação dos corações. E eles viram amigos e Saul persegue Davi, tenta matar ele não sei quantas vezes. Davi foge, volta, foge, volta. Toda aquela confusão. Até que a última conversa deles é uma conversa bem difícil de Davi e Jonatas. E uma conversa cheia de perguntas e perguntas difíceis e respostas difíceis. E aí, por exemplo, Davi vira para Jonatas e fala o que eu fiz? Qual é a minha culpa? Por que seu pai quer me tirar a vida? E aí Jonatas fala não, ele não quer te tirar. Meu pai não fez coisa alguma. Ele não vai. Por que meu pai me ocultaria que ia tirar a sua vida? Ele não vai fazer isso. Aí Davi responde vai sim, ele vai tirar, quer tirar a minha vida sim. Ele não te contou porque você sabia que você era meu amigo. Eu estou parafaseando o texto aqui. Por que você não me leva logo para o meu pai? Se é para me matar, me mata logo. E ele fala não, eu não vou fazer isso. E aí no final dessa conversa difícil eles fazem um pacto das flechas. Se eu jogar a flecha para um lado é porque meu pai quer te matar. Se for para o outro é porque ele não quer te matar. Mas é um exemplo de uma conversa difícil, cheia de perguntas difíceis de serem feitas, de serem respondidas. mas que mostram como deve ser também um exemplo dos nossos relacionamentos de qualidade à luz da Bíblia. E a gente tem um grande exemplo de pessoa que fez muitas perguntas que foi Jesus. Jesus fez muitas perguntas. A gente tem Deus como Deus triuno fez muitas perguntas. A gente pode pegar uma do Antigo Testamento da conversa dele com Moisés, por exemplo. E Jesus, eu trouxe três exemplos que era a questão do o que queres que eu lhe faça. Eu amo, já falei isso para vocês em outras aulas. O fato dele perguntar sempre o que queres que eu lhe faça. Eu acho incrível isso. Jesus é muito relacional e ele sempre fazia muitas perguntas e ele ficou, ah não, ficou certo. É porque eu não estou enxergando direito. Ficou o ponto de interrogação. O Sermão do Monte ele faz várias perguntas. Então, ele faz várias perguntas. Muitas que você também retóricas, mas faz várias perguntas. Porventura, não faleiis vós mais do que as aves? Não é a vida mais o que alimenta o corpo mais que as vestes? Qual de vós, para o ansioso que seja, pode acrescentar um côvado na sua vida? Que comeremos? Que beberemos? Ou com quem nos vestiremos? Ele faz várias perguntas ao longo de todo o Sermão do Monte. E também, na conversa com Pedro, ele faz para Pedro várias vezes a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí tem vários outros exemplos em várias outras conversas com os discípulos. A conversa, por exemplo, com Nicodemos em vários momentos Jesus faz várias perguntas ali para que a pessoa abra o seu coração. E, por mais incrível que pareça também, quem conhece alguma passagem na Bíblia que Jesus interrompe alguém? Vocês conhecem? Algum momento que Jesus cortou alguém enquanto está falando? Jesus, além dele perguntar, ele não interrompia, ele escutava. Ele escutava as pessoas. Então, a pessoa falava, quando Nicodemos fala, mas como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Sim, umas coisas assim que Jesus devia ficar pensando, ô, Deus Pai, dai-me paciência aqui para ouvir, né? Várias coisas que, pela minha santa paciência para eu ouvir, mas ele não interrompeu. Jesus escutava. E isso é um princípio muito importante também quando a gente vai conhecer as pessoas. Então, a gente tem como modelo principal do nosso conhecer o próprio Senhor Jesus. Que no livro ele chama de o grande coletor de dados. Eu achei incrível, incrível essa analogia que ele fez. E ele traz como base esse versículo de Hebreus 4, de 14 a 16, que eu vou pedir para a gente ler também todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que que o autor traz, e aí lendo também as outras Bíblias comentadas, traz sobre essa passagem de uma maneira maravilhosa. Esse compadecer-se aqui, essa palavra compadecer-se, ela significa ser tocado pelo que toca a outra pessoa. ele não é sentir pena, igual a gente tem no nosso dia a dia. A gente compadece a pessoa, a gente fica coitada, coitada da minha mãe que está passando por certa situação com a minha tia. Não, esse compadecer-se é literalmente ser tocado pelo que toca a pessoa. E o fraqueza significa, olha que maravilha, condição humana. Não é maravilhoso isso? a gente tem um sumo sacerdote que foi tocado pela nossa condição humana. E esse duplo negativo, esse não, não, ele significa que ele entende o que a gente passou aqui na terra. Significa que Jesus viveu na terra e ele passou pelo que a gente passa. Então, ele foi tocado pela condição humana e ele passou pelo que nós passamos. Não é isso, gente? Tudo que a gente quer na nossa vida? alguém que entenda a nossa condição, que saiba da nossa situação, que realmente entenda profundamente na alma e no coração o que a gente está passando. E Jesus fez isso, ele fez isso aqui na terra por nós. E como ele pode fazer isso mas sem pecar? Não é uma coisa estranha de você pensar? E aí no livro ele traz o exemplo de uma barra de ferro que ela é retorcida mas não quebra. E aí eu lembrei que uma vez quando eu viajei lá em Veneza eles produzem aqueles cristais de Murano, Burano um negócio assim um dos dois que eu nunca lembro o que é que é. E aí você visita a fábrica e vê eles fazendo e é maravilhoso porque você vê aquecendo e ele retorcendo e ele estica e ele sopra e ele faz e isso veio exatamente na minha cabeça porque Jesus foi igualzinho esse vidro estava lá esquentou que seria o vi na terra foi moldado sofreu o que a gente sofre esticou encolheu puxou soprou mas o vidro não quebrou e eu vi lá que o vidro realmente não quebra e Jesus também não quebrou ele veio aqui e ficou sem pecado agora uma coisa incrível que eu estava eu vou chorar eu não vou conseguir que eu estava falando com o Carlos e depois eu conversando com o meu marido e aos prantos falando com ele que gente assim o evangelho de Jesus a raiz dele é sobre o que? salvar os pecadores dos pecados deles ele pra isso faria diferença se ele descesse e ficasse 33 anos aqui 50 anos ou 10 minutos pra morrer na cruz ele podia ter descido integral teoricamente assim integralmente foi lá na cruz morreu passou 3 dias ressuscitou foi embora e tchau e ali no período que ele chegou aqui de 10 minutos ele podia curar cego coxo cego de nascença todos aqueles critérios que a tradição judaica trazia pra pra messias e ali uma semana ele podia cumprir todas as profecias do velho testamento podia ele podia mas ele não fez isso ele ficou aqui 33 anos e nesses 33 anos ele não desperdiçou um minuto não teve um segundo da vida de Jesus que foi desperdiçado nem quando ele era bebê que foi desperdiçado sobre conhecer a condição humana ali quando ele era bebezinho ah você pode ter certeza que ele conhecia a condição de quem você que é a mãezinha ali sofrendo com o menino viu ah você pode ter certeza e olhando pros irmãozinhos dele lá depois aqueles anjinhos do senhor e vendo o marido ralando ali igual você rala com seus meninos lá e aqui é menino cramando é batendo brinquedo é chorando é gritando aqui no culto ele sabe ele sabe também o que você é mãezinha o que você é pai passa ele sabe ele foi adolescente ele foi criança ele sabe o que você passa ele apanhou ele foi injustiçado ele foi roubado e ele ainda gente eu não consigo nem imaginar e ele ainda conseguia saber tudo que passava dentro de cada coração meu Deus olha eu não sei como é que aguentou porque eu não dou conta do meu e dos meus pecados imagina saber de todo mundo ali que tá ao redor dele aqui tá ali juda gente ali do lado dele três anos e ele sabia o que que ia acontecer e ele veio e nisso ele abriu mão do 100% Deus eu até mandei uma mensagem pro Carlos pra confirmar falei cara gente isso é uma loucura isso é coisa de doido mesmo o evangelho é uma loucura mesmo não tem explicações ele tava lá no céu tranquilo 100% Deus no céu lá aí ele desceu pra terra virou 100% Deus e 100% homem ficou aqui 33 anos pra viver o que a gente viveu então ele sabe o que que é nossa ira a nossa traição ele sabe o que que é injustiça ele sabe o que que é o que que é o abandono ele veio aqui viveu 33 anos e agora ele voltou pro céu e tá lá 100% Deus 100% homem agora glorificado e ele continua sendo 100% homem e ele continua sabendo o que a gente passou então não tem nada que ele não possa compadecer-se da nossa fraqueza e nos oferecer devido socorro e nos oferecer sua graça sua misericórdia é uma ocasião oportuna não tem nada que ele não possa fazer e a gente precisa ter isso em mente quando a gente tá no processo de aconselhamento no ministério pessoal porque Deus vai trazer o socorro que a gente precisa mas uma coisa também um parênteses a gente precisa saber que a revelação de Deus está na Bíblia né conversando também com as pessoas Deus não vai aparecer aqui gente na sarça ardente pra você aqui não nem pra você como um aconselhador e nem pra pro aconselhado o que Deus quer que a gente saiba já está revelado e a gente precisa usar a Bíblia e tem consciência a Bíblia e todos os instrumentos oração a nossa devocional diária os sacramentos o jejum como instrumentos no processo de aconselhamento e no nosso processo de mudança também e o que a gente precisa na prática saber ali pra fazer as perguntas certas né então aqui eu botei um par início de conversa e eu partei do próximo a conversa em si que são alguns princípios básicos que o primeiro é pergunte não suponha pergunte pergunte pra pessoa até o que pode parecer óbvio pra você pergunte pra você conhecer a pessoa você precisa perguntar e pra gente quando está no processo de conhecer e alguém está nos perguntando a gente precisa fazer o que? responder responda também irmã responda com sinceridade abra o seu coração e tanto pra quem vai perguntar quanto pra quem vai responder escute abra o seu ouvido desliga o celular não fique pensando no cardápio semanal tô falando porque hoje de manhã eu tava tomando banho pensando o cardápio semanal que segunda-feira é dia de fazer comida lá em casa e eu já pensando o que eu vou fazer eu preciso descongelar porque o adulto se não descongelar a carne ele faz o que? não come né então mas na hora ele dá conversa não pensa no seu cardápio semanal não irmã ou na mochila maluca lá do menino o cabelo maluco do menino os treinos lá da semana da criança ou na prova que você vai fazer na faculdade ou na escola ou a nota que você tirou no Enem ou o resultado do CNU concentra ali na pessoa irmã não mexe no celular concentra dedica ali pra pessoa todo mundo gosta de atenção você não gosta de atenção? quando você vai falar com a sua mãe com a mãe é difícil né porque eu sou filha né também né gente aí você tem que chamar a mãe mais ou menos umas seis vezes né mãe aí quando você chama a mãe mãe, mãe, mãe não grita não menina mãe então responde ser humano se você tá ouvindo ó tão rindo aqui é desse jeito e quando você também tá falando com o seu marido você não quer atenção irmã? aí você tá lá falando com o seu marido e ele tá vendo o jogo lá uns torcem para os times melhores tipo São Paulo outros para os times piores na Lívia né tipo Corinthians mas tudo bem e aí você tá lá e o ser humano tá lá olhando o jogo você não quer que a pessoa olhe pra você irmã? e olha pra mim eu falo para o seu marido olha pra mim olha pra mim eu tô falando com você quando você estiver conversando com a pessoa siga o mesmo exemplo olhe pra pessoa preste atenção no que a pessoa tá falando preste atenção nas perguntas que você vai fazer também porque as perguntas certas elas são essenciais para as respostas certas e a gente vai falar um pouco disso mais pra frente busque os sinais vai ali como eu falei observa o que a pessoa fala observa a postura dela observa o que ela tá dizendo porque isso vai dar o caminho pro coração dela que é o nosso alvo o nosso alvo como foi até a aula que eu dei é o coração pra que a mudança pelo evangelho aconteça no coração veja o bem da pessoa o autor traz que todo mundo tem um bem nesse caso no outro livro do Welsh lado a lado todo mundo tem alguma coisa boa quando você vê alguma coisa boa na conversa elogia a pessoa você também gosta de ser elogiada que eu sei que você gosta porque todo mundo gosta elogia a pessoa veja o bem aí ele traz um exemplo maravilhoso até Paulo quando começa suas cartas mais pauleira por exemplo primeira coríntios ele fala ele elogia ele traz lá em primeira coríntios 1, 4 e 5 sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça o que foi dado em Jesus por quem tudo fosse enriquecido nele com toda palavra e conhecimento elogia a pessoa também pra pessoa saber também que no meio do caos há coisas boas também a se enxergar e peça sabedoria a Deus peça sabedoria a Deus Tiago 1, 5 e 6 fala se vocês acham que não tem sabedoria peça a Deus que a todo dá livremente e vai ser concedida e peça mas peça sem duvidar hoje de manhã já ia às 10 ou 11 lá o versículo 2 que o Carlos leu também fala que o Senhor é o Deus de todo o conhecimento o Espírito do conhecimento o Espírito da sabedoria e peça essa sabedoria essa sabedoria vai ser concedida e essa sabedoria é o próprio Senhor Jesus é a ação do Espírito Santo ali na nossa vida também então tenha em mente esses princípios a gente vai passar pra três pontos que são os pontos de como fazer as perguntas certas então primeiro faça perguntas abertas evite fazer perguntas que você responde sim ou não tá tudo bem? sim não aí você pergunta assim como você tá se sentindo hoje por exemplo como tá lá o relacionamento na sua casa tenta fazer perguntas de maneira que a pessoa possa responder de forma longa faça perguntas gerais e perguntas específicas né tendo em consideração de que você quer ver o contexto geral mas também focar no problema e faça perguntas certas que gerem certas informações sempre partindo desse pressuposto de que a gente não sabe o que tá acontecendo a gente não pode supor o que tá acontecendo e tentando fazer perguntas de forma progressiva entrando um pouco mais nesses pontos a gente tem aqui alguns exemplos sobre a questão do faça perguntas abertas sem responder sim ou não então por exemplo evitar fazer perguntas você tá com problema? quem não tá com problema? todo mundo tá com problema gente não tem um ser humano que você pergunte na terra que você tá com problema que ele vai falar não eu não tô com nenhum problema mentira tá assim se ele falar que não tá ele tá mentindo você tem um bom casamento? o que que é um bom casamento? defina o que que é um bom casamento? é o Carlos o nosso quero dizer que a Nanda não gargalhou não ela só fez assim então talvez o que é um bom casamento pro Carlos não é um bom casamento pra Fernanda e assim o que é um bom casamento pra mim pode não ser um bom casamento pra você o que que é um bom casamento? você é feliz? aí a pessoa vai falar sim ou não nem todo mundo você não é feliz o tempo todo ou você não é triste o tempo todo alguma coisa acontece aí então aqui a gente tem alguns exemplos de perguntas que você responde dicotomicamente sim ou não e aí a gente tem que tentar reformular essas perguntas pra fazer perguntas que aquela pessoa responda de uma maneira mais descritiva do que tá acontecendo então o que é um bom casamento pra você? aí a pessoa vai descrever o que é um bom casamento a partir daí você vai o que faz você feliz? o que faz você triste? o que que você mudaria na vida de seus filhos? por exemplo essa é boa hein mães? pense aí nessas respostas depois vocês falam com as crianças como é que é a sua devocional diária? em vez de você falar você faz devocional diariamente? aí a pessoa vai falar sim ou não aí você faz essa pergunta você fala mas como é que é? aí me conta o que horário você faz? quando é que começa? mais ou menos quanto tempo dura? essa devocional inclui o que? bíblia a cada dia? oração? cântico? sei lá de que maneira Deus tá presente na sua casa? refaça as perguntas de modo que a pessoa vá aprofundando ali as respostas e você vai achando o caminho pro coração pras motivações dela pros desejos pros pensamentos pros problemas também tenha em mente que a gente parte dessas perguntas gerais que igual falei vai ser a fachada do hotel então as perguntas gerais seriam tipo a fachada ah esse hotel tem esse hotel tem dez andares tem cinco janelas por andar a entrada é uma porta giratória de vidro etc e tenha em mente de que a gente precisa de perguntas gerais porque as áreas da vida não são isoladas não existe a pessoa na igreja não é isolada da pessoa da casa dela a gente acha que é a gente não é a gente precisa quebrar esse conceito que a gente já falou aqui várias vezes na igreja do sacro e do profano do catolicismo isso não existe nós somos um todo e nós devemos ser servos do senhor como um todo então todas as áreas são influenciadas umas pelas outras e aí nessas perguntas gerais a gente consegue identificar alguns temas alguns padrões algumas formas assim que moldam a maneira a vida da pessoa de uma maneira geral mas nas perguntas específicas a gente consegue ver os detalhes aí a gente entra pro cômodo do hotel então o meu quarto igual o da Nanda o meu quarto é o quarto que está reformado ele tem uma cama king o banheiro não é mais aquela cortininha podre é o box o Nanda foi pro Japão o vaso sanitário é aquele que quase faz café se você botar lá tem 200 botões o meu não é só de apertar mesmo igual o Brasil e você que lute com o resto e aí vai essa questão das específicas elas vão entrar nos detalhes porque eu também quero conhecer a raiz do problema se a pessoa está conversando comigo ela tem uma situação específica e eu preciso também saber ali mais ou menos das gerais que fica no mais ou menos para mais específico para conhecer e isso revelar o coração da pessoa revelar a situação descrever ali o que está acontecendo então quando a gente for fazer também essas perguntas a gente precisa tentar abordar esses três aspectos também da vida o aspecto espiritual então ele é devocional a frequência no culto como é que a participação das atividades da igreja quais são as convicções doutrinárias igual o pastor falou a pessoa acredita que ela perde a salvação ou ela acredita que ela está firme e não vai sair das mãos de Jesus e tudo isso também a gente pode ir abordando ali durante a conversa no espiritual no físico como é que está o seu sono sua alimentação como é que está você tem alguma doença crônica você não tem você está tomando algum medicamento etc e o emocional também o que deixa a pessoa feliz o que deixa a pessoa triste quais são as expectativas frustrações da vida o que ela acha que precisa mudar e nessas perguntas a gente vai entrando nesses aspectos também e aí no outro ponto é saber que certas perguntas vão gerar certas informações então esse ponto fecha um pouco esses dois das perguntas abertas e perguntas gerais específicas abordando espiritual físico e emocional e ele traz cinco classes de perguntas que a gente usa para certos sims para na hora de abordar as pessoas gente eu sei que parece assim surreal de quantidade de informação e coisas mas a ideia é a gente ter isso como base para nas conversas a gente ir abordando isso de uma maneira mais natural então ele traz esses cinco tipos de perguntas o que como porque onde quando aí no que ele fala que são perguntas mais básicas que é como se fosse uma foto tipo o que aconteceu o que você falou o que ele fez e aí isso vai definir ali a base do que estava acontecendo e aí ele traz que dentro do que a gente precisa pedir a pessoa que defina os bons termos então por exemplo aí ele traz por exemplo eu tive uma briga com meu marido uma grande briga o que é uma grande briga porque para uma pessoa tranquila não é o meu caso mas uma pessoa bem calminha às vezes se alguém fala assim não faz isso mulher já é uma grande briga mas se uma pessoa mais agitada uma grande briga pode ser uma coisa bem mais séria então peça para a pessoa definir e aí eu até lembrei de um exemplo muito bom quem conhece aquele vídeo do macaquinho que ele fica aqui isso aqui é uma manga isso aqui é outra manga vocês não conhecem esse vídeo é maravilhoso do macaquinho é maravilhoso esse vídeo tem gente que conhece que a Ju está morrendo de rir ali ou talvez rindo de eu cantando do macaquinho e ele fala da riqueza do português e aí o autor fala também que quanto mais vezes você usa uma palavra um termo mais significado ele tem aí nesse do da manga isso aqui é uma manga isso aqui é outra manga eu fui procurar por exemplo as definições de manga então manga pode ser a fruta pode ser a manga da blusa para quem tem parentes pernambucanos pode ser zoar alguém eles chamam tá mangando de mim é mangando de mim eles usam pode ser para os químicos né Livina um funil para passagem de líquidos ele pode ser para metodo metero meu Deus meteorologia amém uma tromba d'água uma manga d'água olha que curioso ele pode ser para a engenharia um eixo que dá que segura todo o peso de alguma estrutura e ele pode ser também uma área cercada para a zona rural olha que curioso então é por isso que é importante a gente precisa que a pessoa define ah o meu relacionamento com meu filho é péssimo o que é péssimo? o relacionamento com a minha mãe é ruim o que é ruim? que as vezes você a sua mãe se demora seis vezes chamar para ela responder é ruim mas as vezes ela não fala comigo que tem três dias é ruim então a gente precisa pedir que a pessoa defina no nosso exemplo por exemplo o que é uma grande briga o que é um bom casamento o que é um mau casamento o que é um bom relacionamento precisa que a pessoa defina seria uma foto no como a gente aprofunda e passa para o vídeo então a gente pede que a pessoa descreva ali como isso aconteceu descreva para mim em detalhes o que aconteceu o que você falou por que você gritou com o fulano o que aconteceu ali com o seu filho o que aconteceu na sua escola nessa situação que você está abordando para que ela descreva ali em mais detalhes o que aconteceu a maneira como isso aconteceu no porquê a gente já começa a abordar as motivações as razões o que está dentro do coração o que está por trás do comportamento por que você agiu assim por que você acha que seu marido agiu assim por que você brigou no seu trabalho por que você ficou irada e ali a gente tira o foco da situação e passa o foco para a pessoa para que a pessoa comece a falar e revelar o seu coração suas motivações o que estava ali por trás daquela situação que ela está descrevendo ali para você no onde a gente já começa a falar um pouco da frequência onde com que frequência isso acontece quantas vezes então você fica irada uma vez por ano ou isso acontece quase todo dia você está ali brigando com a sua mãe está com um relacionamento difícil mas isso acontece em certo momento do mês ou acontece com frequência quando a gente passa ali por onde a gente já passa para saber se aquilo é esporádico já virou um hábito e aí a pessoa vai explicar ali a regularidade da questão e no quando a gente pede para ela botar ali a ordem então quando isso aconteceu me fala aí descreve para mim o que aconteceu antes de você ficar irada e o que aconteceu depois então ela vai falar ali abordar fazer o fechamento de como tudo isso aconteceu e aí a gente tendo na cabeça esses quatro esses cinco elementos dessa parte de fazer perguntas certas tentando fazer perguntas que a pessoa descreva e perguntas gerais específicas a gente precisa ter também tranquilidade de saber que isso demanda certo tempo às vezes vai ser em cinco minutos aqui no corredor às vezes vai ser em mais conversas e a gente também precisa saber que a gente às vezes sabe o que aconteceu mas a gente não sabe como aconteceu a gente não sabe quando aconteceu a gente não sabe com que frequência o porquê e aí dessa forma a gente vai ali fazendo as perguntas progressivas para a pessoa falar o que aconteceu olha gente conclusão hein meu Deus onze e dezoito glória a Deus não tocou nem o primeiro sinal agora vou falar vou beber uma água vou falar mais devagar durante esse processo irmãs vamos manter o espírito de oração e quando a gente achar necessário vamos orar também você lembra daquela aula que o Orlando falou aqui no começo desse semestre que ele estava dando aula do nada ele falou assim gente eu vou parar eu vou orar aqui porque eu estou precisando orar vamos incorporar isso também no nosso dia a dia quando a pessoa está falando igual a Marlúcia a Ana e o Orlando trazem às vezes a gente fica pensando meu Deus me ajuda fazendo a oração ali né me ajuda para o que eu vou falar quando essa pessoa fechar a boca aqui eu não sei o que falar Deus Espírito Santo opera aqui para eu abrir minha boca e falar as coisas certas fazer as perguntas certas vamos manter esse espírito de oração e orar com a pessoa vai começar ali uma conversa mais formal uma coisa mais marcada começa orando chegou a hora de finalizar finaliza orando está ali no processo vai orando lembra lá de Neemias quando ele estava para conversar com o rei lá que ele queria voltar para Jerusalém e aí ele fazia orações super rápidas também Deus isso a Bíblia registra Deus me ajuda aqui eu vou falar com o rei opera aí vamos manter esse espírito de oração e vamos ter tranquilidade que muitas vezes isso vai demorar vai existir várias marcações no seu calendário no calendário das pessoas vai existir conversas que às vezes vão ser mais curtas às vezes conversas que vão ser mais longas e aí vamos ter essa tranquilidade que também isso não precisa acontecer em cinco minutos e não precisa acontecer no primeiro encontro a gente vai ali conversando e a pessoa vai se revelando principalmente quando a gente não conhece a pessoa muito bem quando a pessoa não faz parte ali do seu ciclo mais íntimo e você está nesse processo de conhecer de se relacionar de ligar os corações tendo sempre em mente que igual eu falei a vontade de Deus para nós está revelada na palavra dele então quem não segue a Ana no Instagram segue lá reformadamente ela tem falado sobre isso sobre conhecer a vontade de Deus como saber a vontade de Deus para nossa vida isso está revelado na Bíblia então durante as nossas conversas a gente precisa ter em mente e a palavra de Deus para a gente passar isso para outra pessoa e aí a gente também precisa ter em mente que a gente só tem como falar a boca fala e o coração está cheio a gente só tem como falar aquilo que a gente tem e para isso a gente precisa estar firmado na palavra de Deus aí eu lembrei que quando eu fui para Bonito eu fiz aquela flutuação se você não foi para Bonito vai lá é lindo a piada clássica mas é surreal de lindo e lá eu fiz quem já foi está assim com a cabeça porque é lindo e lá eu fiz a flutuação e aí você está ali vivendo o evangelho me lembrou a flutuação quando você vai fazer a flutuação é uma sensação muito esquisita porque você não pode nadar você não pode ficar batendo para subir o sedimento e a água é transparente quase igual a esse ar aqui você não pode ficar batendo para não subir o sedimento e você não pode nadar e você também não pode encostar no chão não então você tem que flutuar só que não é muito fácil você está flutuando ali de barriga para baixo porque você quer ver você está lá para ver o negócio não adianta flutuar de barriga para cima tem que ser para baixo dentro da água lá com o seu snorkelzinho aí você tem que respirar pelo negócio tem que dar uma pensada e você vai ali no rio e você vai e viver o evangelho é mais ou menos isso você tem que estar ali indo junto mas não é só sendo levado você tem que estar consciente da situação então você aplica aí o ler a bíblia orar ir à igreja participar da santa ceia jejuar viver em comunhão com os irmãos participar das atividades você aplica como sendo o que? ficar de barriga para baixo respirar pelo snorkel eu preciso também aí se você também tem hora que a correnteza vem você vai ser jogado para dentro do mato lá do rio você tem que ir um pouquinho para cá mas com calma isso é viver o evangelho você está ali na água do evangelho mas você está fazendo o que você tem que fazer para permanecer ali aí o pastor está falando hoje falou agora de manhã sobre essa questão da responsabilidade humana e aí tem um versículo que eu não anotei me veio aqui na cabeça agora de provérbios também que ele maravilhoso que ele fala sobre eu não vou saber porque eu preciso abrir a bíblia que eu leio para saber onde é que está o tal do visual e aí ele fala que o coração do homem faz os seus planos mas quando dá errado a ira vai para o senhor e quando o pastor estava falando sobre a responsabilidade humana foi exatamente isso que eu pensei se a gente precisa trazer para as pessoas o evangelho a gente precisa viver o evangelho e essa é a nossa responsabilidade depois não adianta quando também a gente não está vivendo o evangelho achar que tudo é culpa de Deus porque a gente também tem a nossa responsabilidade então durante esse processo a gente precisa para transmitir a palavra de Deus e o Espírito Santo a gente precisa estar cheio da palavra de Deus e do Espírito Santo e levar para a pessoa o que? a palavra de Deus e o evangelho de Jesus porque é somente isso ali que vai trazer o conforto e preencher a necessidade que ela tem o Orlando falou isso na aula dele que a gente não está ali para ser solucionador de problema você não vai solucionar o problema da pessoa se ela está com um filho que está usuário de drogas dentro de casa você não vai lá pegar o menino botar na clínica fazer todo o processo e o menino vai ficar na clínica vai sair e vai ser livre das drogas a gente não tem esse poder a gente está ali para comunicar a palavra de Deus o evangelho para a pessoa para que ela aplique na determinada situação na sua vida seja que situação for e para isso a gente precisa desse relacionamento mais próximo a gente precisa estar ali junto com a pessoa sendo essa luz para a vida da pessoa trazendo essa luz que é a palavra de Deus e aí ele traz no livro várias analogias dessa luz como o Jesus que curou o cego do falar da palavra de Deus para que a pessoa escute como o Jesus que curou o surdo ele traz várias dessas analogias e aí a gente precisa ter em mente de que só esse relacionamento próximo vai levar a gente a essa situação de conhecer da pessoa e ela se revelar e a gente passar para as outras engrenagens do falar do fazer etc mas para finalizar mesmo como eu falei nós não temos o poder de mudar as pessoas isso quem faz é o Espírito Santo somente Deus tem o poder de mudar as pessoas e a gente precisa levar para as pessoas Cristo porque a graça perdoadora e capacitadora de Cristo ela é para todos os pecadores e o quem está aconselhando também é pecador e como Orlando falou também a Marlúcia a Ana a Vanessa já falaram várias vezes quando a pessoa está falando e você fala assim meu Deus mas ela está descrevendo eu o que ela está me trazendo de problema sou eu eu faço exatamente isso ou então o que ela está trazendo de problema é exatamente o mesmo problema que eu tenho eu não sei o que fazer Deus me ajuda aqui para a gente se aconselhar mutuamente e é isso gente é igual como qualquer outra atividade que você está fazendo você sempre aprende alguma coisa ali também então o aconselhamento ele é mútuo não vamos ter tirado da nossa mente que tem um como se fosse um mestre que um PHD é um doutor que sabe de tudo e você que não sabe de nada e está procurando ajuda não é assim que funciona e o que vai trazer ali essa solução de problemas entre aspas o que vai trazer ali o conforto o consolo a modificação é Jesus então ele com a sua graça ele vai capacitar os pecadores para enxergar a situação de uma outra forma ou para modificar a situação ou para viver de uma outra maneira e aí eu lembro também da questão quando Pedro andou pelas águas e eu adoro essa passagem naquela situação a situação não mudou gente o que mudou foi Pedro olhar para Jesus ou não olhar para Jesus as águas lá na hora que ele estava andando depois elas acalmaram mas na hora que ele estava andando continuaram do mesmo jeito mas quando ele olhou para Jesus ele estava firme quando ele tirou o foco de Jesus ele afundou então a gente precisa ter sempre ali o foco de Jesus sabendo que ele veio para buscar e salvar o perdido e ele como a gente leu em Hebreus 4 passou pelo que a gente passou ele viveu aqui ele está lá no céu 100% Deus 100% homem ele sabe e ele tem para nós a sua graça e a sua misericórdia para nos consolar é isso que Hebreus fala ele sabe o que a gente está passando ele pode nos consolar e aí para finalizar Mateus 11 de 28 a 30 que diz vinde a mim todos os cristais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma porque o meu julgo é suave e o meu fardo é live então como Orlando falou a gente não é solucionador de problemas a gente precisa saber que no processo de aconselhamento mútuo somente Jesus vai aliviar o nosso fardo somente Jesus vai trazer ali levar o nosso julgo vai levar o nosso fardo e vai estar ali com a gente para nos ajudar naquela situação mudando a situação ou não ou mudando os nossos corações e levando ali a uma mudança de perspectiva isso ele traz muito no livro a questão do espelho o aconselhamento mútuo como você ajudar a pessoa a enxergar no espelho o que precisa ser modificado fazer com que ela enxergue uma coisa que ela não enxergava ou enxergar uma coisa que ela já enxergava de uma maneira diferente a luz do evangelho para aplicar ali na nossa vida isso também envolve saber que você está ali com a pessoa lembrei de uma coisa que o Carlos falou em outra situação às vezes a gente quer a pessoa vir ali falar com a gente e aí igual o Carlos falou a gente quer a situação é tão absurda que você fala meu Deus mas você tem toda a razão você quer falar assim nossa realmente vou te falar esse seu marido ou esse seu chefe e você você está reclamando é pouco você até pensa você está achando um pouco ruim porque a situação era para você estar muito pior do que você está mas a gente não está aconselhando ali a outra pessoa o marido o chefe o filho você está ali com a pessoa e ali com aquela pessoa que a gente tem que direcionar para Jesus que é a única a única solução para a vida da pessoa para a nossa para a vida de qualquer um de nós e levar ele para o evangelho sabendo que as ferramentas que Deus quer que nós usemos para isso elas já nos foram dadas né palavra de Deus sacramentos leitura da bíblia oração jejum comunhão com os irmãos então para fechar sobre as leituras complementares agora passou nosso livro instrumentos na mão do redentor a gente já está nessa segunda parte como eu falei que é o conhecer hoje foi a parte 1 Orlando vai dar semana que vem a parte 2 depois a gente passa para a parte do falar e para a parte do fazer o lado a lado do Welsh ele tem uma linguagem muito muito leve e tranquila ele escreve de uma maneira assim é uma sentada esse livro é um pouco maior que o outro aconselhando os outros tem 80 páginas às vezes tem 140 mas você nem vê ele escreve de uma maneira assim tão fluida é uma coisa tão incrível assim é porque é até difícil de falar porque ele ele fala quando você vê nossa eu estou na página 100 porque ele vai falando os capítulos são curtos uma leitura bem fácil de ter o instrumentos na mão do redentor para quem está lendo cada capítulo que eu leio é uma semana para eu digerir porque ele traz exemplos pesadíssimos e vai falando de coisas e eu fico meu Deus do céu e o lado a lado que é o do Dave Furman que ele vai falar um pouco da experiência dele desse processo de sofrimento é um livro excelente sobre como lidar com pessoas que sofrem né e aí ele a gente falou hoje muito sobre falar né gente mas ele traz também no nível dele é importante sobre silenciar-se de quando você não deve falar quando em certas situações e é um livro super edificante os livros da esposa dele e da Glória Furman também para quem quiser ler são maravilhosos também sobre essa questão de lidar com uma pessoa que está em sofrimento e os outros livros né que os irmãos já trouxeram ali também mas como eu falei vão fazer por favor um esforço para tentar pelo menos ler o livro principal da aula de instrumentos na mão do redentor que é uma bênção vai lendo ali de pouquinho em pouquinho é um livro grande não é um livro pequeno mas a gente é muito edificado durante essas leituras também alguém quer falar alguma coisa irmãs? a gente não 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 tocou o segundo sinal olha que bênção deixa eu só eu acho que o outro microfone não está aqui mas eu levo aí ah está com a Marlu se ela vai levar desculpe se você deixou claro é que eu cheguei atrasada por conta do café né qual é a abordagem que o autor apresenta em conhecer pessoas e conhecer indivíduos qual é a diferença? ele fala que a gente acha que conhece as pessoas porque a gente convive com elas mas a gente não conhece o indivíduo que seria o íntimo da pessoa e como a gente acha que conhece a gente não faz as perguntas para saber como realmente está a vida da pessoa então eu olho ah sua etânia está aqui na igreja ela está tomando café ela está rindo está tudo bem mas não está necessariamente então você precisa fazer as perguntas certas para conhecer o indivíduo ou seja o coração da pessoa chegar e falar mas como você está? como é que foi sua semana? me descreva para mim aí você fala alguma situação mas descreva para mim essa situação essa é a diferença a gente conhece as pessoas no geral e por isso a gente supõe coisas e não aprofunda para conhecer o indivíduo que seria o coração da pessoa então a abordagem da nossa aula é uma abordagem para nós conhecermos as pessoas no que diz respeito ao aconselhamento é isso? isso do como a gente faz as perguntas para a gente fazer esse aconselhamento mútuo que tipos de perguntas a gente faz que abordagens a gente faz para que a gente possa entrar dentro do coração da pessoa conhecer a pessoa a situação e saber como aplicar o evangelho e a palavra de Deus na vida da pessoa diante daquela certa situação aí na aula que vem o Orlando vai continuar falando hoje a gente é uma aula mais teórica sobre perguntas o que perguntar etc na aula que vem com o Orlando vai ser um pouco mais menos densa dessa quantidade de informação eu só gostaria de posicionar uma coisa que eu discordo do autor em algumas situações como aconselhador há situações que como cristão uma coisa você ser técnico é profissionalmente me parece que a abordagem dele é bem profissional em alguns momentos mas que não esqueçamos também que ser aconselhado o aconselhador vai exigir dele também sair daquele momento e depois na prática ajudar as pessoas segundo os princípios bíblicos então aquela pessoa que está aqui você trouxe o exemplo o filho que está com drogas a mãe é sozinha está desesperada tem filhos tem filhos para cuidar naquele momento ela escutou a angústia da mãe porém no outro dia ou logo depois ela pode fazer alguma coisa para ajudar a quinta pessoa que é o que a bíblia exige de nós isso a gente vai abordar para a gente ter se cuidado de não atentar para o que é o essencial também em alguns momentos quando nós estamos nos relacionando com as pessoas para não perder de vista também esse detalhe isso a gente vai falar um pouco mais disso quando vai falar do fazer então as próximas vai ter uma aula de conhecer vai ter as aulas do falar e depois vai ter a aula do fazer como eu falei os quatro temas que a gente tem os quatro diretrizes vamos dizer assim que é amar, conhecer, falar e fazer que é o que a Marluciana já falaram do amar eu comecei do conhecer o Orlando vai continuar e depois eu falar e fazer é como se fossem engrenagens a gente tem apresenta tudo separado aqui por uma questão didática porque também não tem como a gente falar tudo de uma vez mas na prática elas funcionam como engrenagem ou seja tudo ali ao mesmo tempo então você vai nesse caso de uma mãe por exemplo com filho usuário de drogas você vai conhecer falar e vai fazer também a gente vai chegar é o último ponto do nosso currículo é sobre eu fazer mas no final que a gente tem em mente que tudo funciona mais ou menos mais ou menos não tudo funciona ao mesmo tempo durante o processo do aconselhamento do aconselhamento do aconselhamento né gente assim da vida lembrando também que essas aulas aqui a gente vai se tornar uma conselheira de sentar na poltrona não o que a líderes da igreja está pensando é que no seu dia a dia você se torna uma boa conselheira isso é nessas conversas aqui no corredor no parquinho entendeu só um desabafo assim a Fabiana estava falando sobre as pessoas falarem com a gente às vezes a gente está pensando em outras coisas é algo muito recorrente para mim isso assim às vezes as pessoas estão desabafando alguma coisa e você já está pensando em uma resposta para dar para a pessoa você nem escutou exatamente às vezes a gente fecha a boca mas aqui dentro está e assim Deus tem me ensinado a fechar a boca e a ouvir com tudo não só com o ouvido sabe a ficar com a mente na pessoa então só uma coisa assim que Deus falou muito ao meu coração hoje sobre isso é independente do seu círculo de amizade independente de quem é sua família ou não é é muito importante que a gente abra mão do nosso jeito de ser porque a gente tem que abrir mão da gente para ser mais como Cristo e menos como a gente porque às vezes você fala assim mas Deus eu não sou assim mas Deus não quer que você seja do jeito que você quer Deus quer que você seja como Cristo é no sentido de abrir mão de si dos seus interesses das suas amizades de falar só com quem você gosta ou com quem você quer para poder ter isso que a Fabiana falou que a gente de verdade assim é isso que vai tornar a gente ser mais igreja mais corpo é a gente se importar além da nossa comodidade de ah ok eu vou para a igreja eu converso com quem eu quero com quem eu tenho mais afinidade e pronto acabou e às vezes você abrir mão da sua rotina corrida com seus filhos com netos com família e falar assim não eu vou abrir mão desse tempo e eu vou ligar para fulano eu vou saber como é que ele está como é que está a semana daquela pessoa são pequenas coisas que eu acho que aos poucos Deus vai mudando o nosso coração e isso vai mudando as nossas atitudes exatamente a irmã falou tudo amar é sacrifício o amor é sacrificial amém eu falo sobre tudo chegar nesse ponto que você está falando a gente tem que olhar para o outro e estar disposto a receber o outro e o outro também a nos receber um exemplo eu tenho uma amiga faz mais de 20 anos amiga, amiga, amiga mesmo só que ela é muito difícil muito difícil no sentido já as coisas que ela pensa e as coisas que eu penso então muitas vezes ela manda mensagem para mim e fala assim ai, vamos tomar um café ai, estou louca para ir tomar um café aí ela vem aí eu falo não, vamos marcar assim vem em casa na maioria das vezes ela vem em casa e muitas vezes ela vem e fala um monte de coisa sabe aquela pessoa que fala o dia inteiro a tarde inteira e a hora que ela vai embora você precisa dormir descansar mas eu sou apaixonada eu amo ela de paixão de paixão mesmo meu marido até fala assim ai, não sei como é que você aguenta eu falo mas eu tenho que aguentar essa é a minha missão e as vezes ela é aquela pessoa que fala mas quando você vai falar alguma coisa ela não aceita então o que eu faço qual é a minha missão aí nessa amizade é chamá-la para tomar um café e ouvi-la e deixar ela me sugar a tarde inteira essa é a minha missão mas eu fico feliz eu não fico triste eu fico feliz porque ela vê em mim uma pessoa um exemplo de pessoa de cristã de família quando ela precisa de oração ela vem e pede para mim uma pessoa que escuta porque hoje em dia ninguém quer escutar isso isso então a gente faz meio que vamos dizer assim um papel de psicólogo né mas eu a amo e o que ela precisa de mim eu estou à disposição e eu sou uma pessoa assim muito aberta eu gosto de abraçar eu gosto de beijar eu sou dessas se eu não me cuidar mas é o meu jeito porque eu sempre penso assim enquanto eu abraço eu também sou abraçada então às vezes nem é ele que está precisando às vezes sou eu mesma então quando eu estou dando aquele abração gostoso eu estou recebendo também e muita gente fala assim ai tem uma senhora lá onde eu moro no meu condomínio que ela fala às vezes ela está andando de bicicleta eu estou passando andando e ela fala ai peraí me dá um abraço me dá um abraço ai eu dou aquele abraço gostoso dela e ela fala assim ai como eu precisava desse abraço então às vezes a gente não precisa falar a gente precisa ouvir e abraçar né e pedir para que o senhor nos torne exemplo mesmo né assim não porque a gente é alguma coisa mas quando alguém olha para mim para minha vida para minha família para minha casa né e me toma como exemplo isso não me deixa vaidosa mas isso me faz feliz porque eu sei que o senhor está me usando na vida daquela pessoa de alguma forma né então acho que é isso desculpa falei demais Deus abençoe só para você falou que eu estava conversando com o Carlos também aí né que esse assunto sobre aconselhamento eu né vou conversar com as fontes e ele falando que não é essas conversas não é sobre você mas é sobre você então não é sobre você que é o sentido de escutar se dedicar a outra pessoa e é sobre você no sentido que ali também é mútuo e Deus também está te moldando e te aconselhando e usando a pessoa para te lapidar e eu sempre lembro do diamante porque você pega ali o diamante o diamante bruto ele não tem valor ele é uma pedra um vidro tipo qualquer mas você precisa ali no processo ir cortando e cortando e cortando e cortando é um processo demorado é um processo específico que você vai ali até que o diamante brilhe e vire um diamante e tenha todo esse valor eu vou passar para o Carlos aproveitar que ele está aqui melhorar para a gente encerrar melhorar? meu Deus querido pai amado nós queremos te louvar te engrandecer porque o senhor é um maravilhoso conteleiro a gente sempre vai ter o colo do senhor os ouvidos que se inclina para ouvir a gente ninguém está ouvindo o quarto não tem ninguém está só a gente o travesseiro o senhor segue sendo um maravilhoso conselheiro bom ouvinte fala fala gostoso nas escrituras fala o que a gente precisa ouvir foi hoje aqui abraça as nossas causas para que quem sabe cuidados pelo senhor a gente seja transformados para a gente diminuir para o crescer na gente e a gente conseguir ser benção para o senhor cada uma dessas mulheres da semana que tem pela frente e o desafio de cada uma delas essa é a nossa oração sincera em nome do senhor jesus gente eu quero convidá-las mais uma vez sábado às 16 horas aqui no salão nós vamos ter um encontro de mulheres mulheres aqui da igreja com a saf estão todas convidadas terá um tempo de conversa comida e comunhão tá bom e aí e aí